Olá, querido amigo, querida amiga, saudações em Cristo. Graças a Deus estamos aqui com muita alegria para levar mais uma relação de candidatos encaminhados aí para você. Se Deus assim permitir, seu nome será falado por mim aqui agora, se não na próxima, né? Pessoal, eu peço que você preste muita atenção aqui nesse vídeo. Os candidatos que tiverem o nome falado agora por mim receberão encaminhamento hoje a partir das 19 horas. Tá legal? E tem que responder lá o encaminhamento, será por e-mail. Então dá uma olhada na caixa de entrada, se não na caixa de spam. Vocês estarão sendo encaminhados para uma ação online com o Gerando Vidas, para que os nossos voluntários possam ver se você está realmente no perfil mínimo da vaga que você se candidatou. Se estiver tudo ok, a gente já te encaminha para fazer a entrevista direto com a equipe de recursos humanos da empresa contratante. Então preste atenção, pessoal. Vamos lá. Sarita Moura Rangel da Silva Larina Moura Ferreira Gomes Luiz Henrique Pavane Cabral José Márcio Andrade Oliveira Lucas Vieira de Oliveira Bruna Rodrigues Tourinho Ferreira Rosanete Nascimento Serqueira Rosanete Nascimento Serqueira Isabela Cristina do Nascimento Barbosa Natália Coutinho Martins da Silva Isabel Oliveira do Nascimento Maristela da Costa Freitas Taís de Carvalho Simão Silva Rosângela Maria Siqueira Campos Ariane Nascimento da Nascimento da Nascimento da Nóbrega Monalisa de Oliveira Santos Marcelo Visconde de Lima Gleice Silva de Carvalho Luciana Ferreira dos Santos Ana Carolina Patrício de Oliveira Wallace Barbosa Matias Beatriz Francisca da Silva Lucas Vitor Lucindo E Cassiano dos Santos Pedra Então essa é a relação dos candidatos encaminhados Daqui a pouquinho a gente já vai falar uma nova relação Num novo vídeo, tá? Vai ser um atrás do outro aí, graças a Deus Tivemos muitas vagas aí no final da semana passada Então tem muitos candidatos pra encaminhar Então pessoal, fique atento Que já já a gente vai falar uma nova relação de encaminhados E você que teve o nome falado agora A partir das 19 horas de hoje, dia 27, segunda-feira Você receberá o encaminhamento e tem um tempo pra responder Será por e-mail É dar uma olhada na caixa de entrada ou na caixa de spam Tá bom? Pessoal, fiquem com Deus Até a próxima!